Na Turquia não precisa de idade Só que é o que eu falei pra vocês já, tá ligado Eu creio que na Turquia necessita de pessoas que sejam desocupadas, tá ligado Pessoas que vai, viado, vai viver daquilo Tipo, e é isso, tá ligado Não é que ele não fala mal, eu entendo que a galera gosta, tá ligado Mas a Turquia é uma facção que precisa de tempo, viado Você precisa tá lá, tá ligado Você precisa tá, tipo Mano, tem dias que tá, pô, esses dias Era uma hora da manhã Lava no QRR eu, o BK, o BRN, o 5K E mais uma pessoa que eu não lembro Tá ligado Então, tipo assim Ah, mas aí a gente, pô, não vai ficar esperando o BK pra TQR E o C4, é, e o C4 Eu entendo que não vai ficar esperando o BK pra TQR Mas, cara, pô, o horário padrão, tá ligado Padrão que a gente tinha assim É, viado É a pessoa conseguir ficar pelo menos Mano, 5, 10 horas na cidade, tá ligado Não é, tá, mas você não fica Beleza, não precisa ser exatamente esse horário, tá Só que tem um valor muito alto Já tem educação com o Maladeza Não vejo mais ele no RP O Márcio, ele até, ele até brota no RP O Maladeza, tá ligado Só que o Maladeza, ele deu uma desanimada Ele deu uma desanimada, tá ligado Ele falou que ele deu uma desanimada De fazer live Pra um bagulho pessoal que ocorreu com ele Eu até falei com ele pra ele não desanimar Porque E tal E eu até perguntei a idade dele Ele falou que tem 26 anos E eu falei, viado Você tem 26 anos Se você for desanimar Ninguém vai fazer por você, tá ligado Eu aprendi isso muito tarde Porque eu tô na Turquia Eu tô na Turquia desde quando eu tinha 16 anos Sabe quando eu resolvi focar em fazer live? Foi ano passado, tá ligado Que eu resolvi falar Mano, eu vou focar Foi no começo desse ano pra lá Então, tipo assim Eu perdi muito tempo Que eu poderia ter aproveitado Mas por ser criança Por ser novo Não ter uma maturidade Eu não pensava assim, tá ligado Tu tem quantos anos? Eu tenho 20 Eu entrei na Turquia Eu tinha 16, viado E eu ganhei o título do JV Eu tinha 17, viado Caras, tem noção Que uma criança Um moleque de 17 anos Ele era IGL De um time Que Só não era mais velho que ele O gordinho E eu lá com minha vozinha fina Passando a calma Para os moleques, tá ligado Na contratação fala que fica 12 horas Mas ninguém fica 12 horas não, tá? Isso é mentira Isso aí 10 horas, viado Não fica Eu não fico, viado Eu não fico, tá ligado Os moleques tinha quantos anos? O gordinho era mais novo 5 anos de Turquia? Sim, vai fazer 5 anos de Turquia, viado No começo do mês Assim, janeiro, fevereiro, maço Abril, maio, junho, junho, agosto, setembro, outubro Já tem nesse olhinho Ah, esse Eduardo Eduardo, entregas? E aí? Esse cara é guia Ah, não tem nenhum clipe da hora Para a gente ver Toma no cu Luan é melhor que você, lixo Tudo bem Se você acha o Luan melhor do que eu, lixo Não tô pedindo Pra eu ser melhor do que ninguém Meu objetivo é ser melhor do que eu Mandou mensagem Meu objetivo é ser melhor do que eu Todos os dias Não precisa banir não, viado Pode deixar aí, cara Eu já falei Chuta quantas multas que eu tô Vou mostrar pra vocês, chato Minha mãe, mano Minha mãe Só no mês de agosto Você levou 12 multas Tem até multa sem uso de cinto São 104 multas agora Mãe Paraíba chegou aqui, mano O bagulho de intimação De multa do meu carro Galera, é o seguinte Se não for uma coisa Pesada Se não for um bagulho Eu vou conversar com vocês em moderação Cara, eu não ligo, tá ligado De cara me xingando, não Eu quero mandar um vídeo aí Mas essa parte não aparece pra mim Como é que é essa parte? Do clipes? Do hype? Ô, Lone Nada do que atual Tu é o terceiro mais antigo Eu acho, né Cara Atual? Não Terceiro mais antigo, não Tem cinco pessoas Que é antigo Há muito tempo Que é o BK Vou até desenhar Vou até desenhar pra ficar BK O O O Rosno O GG Eu Tô tentando lembrar Um, dois E o MIT Esses são os cinco antigos Tá ligado Cinco antigos Desde Turquia mesmo Desde Turquias e Vermelho O C4 O C4 não é antigo nesse nível Galera, eu tô falando Antigo Antigão Tá ligado Antigão A Yara entrou Mano Eu tô falando Tipo assim, galera Eu entendo Que vocês estão falando De antigo Mas tipo assim É antigo Antigão Antes de ser Turquia Tá ligado Esse é o bagulho Antes de ser Turquia Esses aqui São os únicos Que manteve Tá ligado Agora Vermelhos Vermelhos do chat É, esse aqui é Mano Aí, beleza Depois dessa galera aqui Dá até pra Vem o C4 Deixa eu ver Dá pra até colocar Antigos Vermelhos Antigos Vermelhos Não era CV Não Não era CV, não Já tem como A Turquia foi criada Cara Tem uma história Por trás disso aí, tá Mas quem foi o cara Que chamou todos vocês Pra criar uma tropa Ué, o BK já tinha Mano Turquia Não era Turquia Era Vermelhos A gente só usava Vermelho E aí O que aconteceu Eu vou até dizer Por que a gente começou A usar a mochila da Turquia Que eu lembro exatamente O que aconteceu O que aconteceu O GG O GG O GG Ele começou a usar Mochila dos de raça Pra quem não lembra De raça era uma tropinha Do 5M Que tinham cheatados Mas eles eram considerados bons De raça 5M Hyper 4M Era assim Ó Essa daqui Pra você ter uma noção É a Ninha É a Mel Que fazia RP com BK E os moleque de raça Eles eram bons E aí o GG Entrou pra essa tropinha De raça Tá ligado Eu fui de raça Da tropa do Nog É Então Tá ligado Então tipo assim A galera Mano Sei lá Esse aqui é muito antigo Muito antigo mesmo Ó O GG aqui ó Esse aqui era o GG Fazendo live Setup do Gugu 10.000 estrelinhas E vocês sabem Sabe quantos dava 10.000 estrelinhas Dava Mano Não lembro quanto dava Ah Ah Então beleza Aí o que aconteceu O GG Ele começou a usar Mochila dos de raça Cara Isso aqui dá até pra fazer Uma historinha Pra vocês terem uma noção Só que Começou a ter uma bagunça Porque depois O GG começou a usar O velho Caio Rian Eu não tenho certeza Tá Posso estar falando Isso aqui eu não tenho Mas eu acho que o velho Caio eu tenho certeza O velho Caio Rian E o Dutra Começou a usar também Nisso Fala aí GG ó Jogando CS ó Nisso Ah Ficou O BK não gostou Depois do Também Depois que o Rian Tentou dar golpe de estado Duas vezes Tá ligado DBZ DBZ eu não tenho certeza Se ele usava Não vou Não vou ter certeza Mas eu acho que o velho Caio O Dutra E o Rian Sim Eu acho que mais o Dutra Aí beleza Aí O BK falou assim É proibido todo mundo usar mochila Tá ligado Nisso aí Pra você ter uma noção Eu nem me envolvia nessas tretas Eu era o cara caladão Tá ligado Até porque eu era olheiro E aí eu falava Foda-se Eu já não uso mochila mesmo Não uso nada Tá ligado Já tenho Você divulga uma city aí Com as propostas Uma semaninha de live Lá pelo menos Higienizado Divulga É só me chamar no insta Ou no meu e-mail Aí beleza Aí um dia O BK falou assim Mano Vamos na loja de roupa E procurar uma mochila Vocês não querem usar mochila? Porque naquela época Tava hypado Mochila Tava hypado Quer ver? Tava hypado isso aqui Tropa da Colômbia GTRP Tava hypado isso aqui Mochilinha Essa musiquinha Um segundo Tando em casa Não devia estar na live Então vou ensinar pra ele Não Tinha tanto jeito Não Tropa da Colômbia Viado Era Dez players Nove era cheat Isso aí os caras sabem Tá ligado? Aí beleza Decidimos colocar uma mochila Procuramos uma mochila Foi procurar Não foi procurar uma mochila Qual era a mochila mais vermelha que tinha? Da Turquia Então Era vermelhos Com mochila da Turquia Tanto que tem uma página no instagram Que chama Turquia Oficial A Turquia Oficial Não era a Turquia Oficial Era os vermelhos Tá ligado? Era os vermelhos Eu acho que dá pra até colocar assim Os vermelhos Os vermelhos GTA RP Hype Não sei se vai aparecer Como é que é que é que é a maior treta do hype? Não Isso aqui é novo Ó Isso aqui a gente usava a mochila da Turquia já Então isso aqui é novo Tá ligado? Isso aqui A gente Ah isso aqui pô Isso aqui é antigo Ah papo reto Vamos comprar as armas Que o bagulho aqui Tá vendo ó Ó Aqui pra vocês verem a noção Ó Ninguém usava mochila Aí aqui tinha o GG Caralho Isso aqui é muito antigo Ó E todos Após todo o RR A gente tinha que pegar caminhão de lixo E fazer isso aqui ó Era a regra Tá ligado? Tá vendo ó Mochila do de raça Aí aqui tem outra mochila Aí ó Colete Os olheiros Era obrigatório usar essa máscara A máscara do palhaçada da mídia Ó Aí eu já tinha meu número JN viado Aí eu tô muito tempo nessa porra Deixa eu ver se eu lembro de alguém Ó a Mac A Bia Ó eu vou pensar Vou ler pra vocês cada nome Pra ver se cada um tá aí ainda hoje Ó branquinha arma F7 Pra quem não lembra do F7 F7 era o que mais vendia arma Meu amor era É a Nossa viado DBZ Brasil O Brasil Sabe o que aconteceu com o Brasil? O Brasil ele tomou Ele reprovou na escola E a mãe dele tirou o PC dele durante um ano Viado Diego era o foguinho Gugu era o Gugu ML era o ML Velho caso ZR Zoro ele parou de jogar Depois que tomou o PD Caraca Não vai dar pra poder gastar bala não Troca Gera raiz Acho que é melhor mano Se troca mais de PT Você tem uma noção A Turquia sempre foi machista Só tinha duas meninas na facção Ah mas nessa época também não podia muita pessoa tá Nessa época tinha quantos turcos nessa época Cara nessa época podia 10 morador Podia 10 10 membros E 5 E 5 olheiros Na verdade tipo assim Nessa daqui eu acho que não Não Essa aqui podia mais Mas bem no comecinho Que foi quando eu entrei Podia 5 olheiros E 10 membros Aí depois foi pra 15 membros E 5 olheiros Mas essa daqui eu não sei Quanto que era não Não sei exatamente Tá vendo Os moleque usavam a roupa aleatória Tá ligado E aí o BK O BK ficou bolado com isso aí O BK ficou bolado com esse bagulho Tá ligado Tá ligado Obrigado O lado de vocês É uma venda de graça Sei lá Uns 10 Tem muito mano Tem muito Ó Aí o Mitch já tava O batatão tava Viado Deixa eu ver Deve ter o resto desse aqui Parte 4 Ó Ah esse aqui ó Era eu e o BK na motinha ó Mano Esse aqui foi muito laser Ó Olha pra você ver Como é que eu era burro Eu vou Presta atenção como é que eu era burro Eu tinha 16 anos Tipo assim Por algum motivo Eu fazia o seguinte O BK usava Redux O que eu fazia que eu queria Eu queria usar Redux Tá ligado Eu falei mano Eu tenho que usar Redux O BK tá usando Redux Eu tenho que usar Redux Tá ligado Porque todo mundo usava Redux Então eu falava assim Eu quero usar Redux E meu PC não tancava Tá ligado E aí viado Eu só me fudia Fechou Olha como é que o chat Sempre foi desse jeito Grupo da Duda e da Let Tá forte Porque colocaram duas mulheres Juntas Tá ligado Só gente Vocês querem ir pela faixa? Tem gente perguntando Se tem algum Pode ir pela faixa Aí eu falando Eu já engrossava uma coisa Tem gente perguntando Se vai pela faixa Então o Zoro entra então Pela entrada de trás Da favela deles Fechou o Zoro? Fechou então Pode tentar agilizar Esse bagulho aí do hospital Que é o mais rápido possível Eu tô esperando o Michel A gente vai Trava Adriano Olha como é que era Invasão Viado Pô Ninguém tinha maldade De nada Era gostoso Viado Porque ninguém tinha Maldade de nada Cusão Faz a GF também Eu namorava Viado Eu namorava Faz uma noção A minha namorada Que eu namorava nessa época Eu ia na casa dela Todo domingo Eu terminei Exatamente pelo mesmo motivo Que eu terminei dessa vez Cara Eu terminei dois relacionamentos Por conta de querer Focar em lá Por querer Ó Presta atenção Na primeira vez que eu terminei Eu falei o seguinte Eu falei assim Mano Eu vou terminar Porque eu quero focar em fazer Eu não falei em live Eu quero focar na Turquia Eu tinha nove meses de relacionamento Eu terminei Pra focar na Turquia Eu juro pra vocês Foi do nada Vocês podem perguntar Minha mãe Viado Aí Vê esse vídeo Já tem muita resenha Calma Depois eu vejo E dessa vez Eu foquei Eu terminei pra focar Tanto na Turquia Tanto em live Vácilo da mina Se tá certo Tem que focar mesmo Quer ver ó Eu acho que eu tô até hoje Eu tô até hoje Mano Ó O irmão dela Me segue até hoje E ela me E ela me bloqueou Mano No começo do ano Ela começou a namorar E me bloqueou Tipo assim Ela Deixa eu ver Deixa eu ver Ana Vou botar aqui Ana É Tô bloqueado Tipo Tô bloqueado Tinha muita menina Aqui em 2022 Mas é por isso Que deu errado Aquela porra Tá vendo Caraca Tá ali embaixo Muito tiro Mano Ninguém tinha maldade De nada Viado Você não tá mais namorando Não tô Vou explicar pra vocês Porque eu não tô namorando Rápido De aproveitar que tá Todo mundo aqui E não ficar perguntando Não estou namorando Porque eu decidi Eu conversei com ela Ela conversou comigo Ela é uma pessoa incrível Eu não tenho nada contra ela Ela também não tem Só que ela tá focando Na faculdade dela A Julia no caso E eu tô focando Em live Tá aliado Ah mas dá pra vocês Fazer o bagulho junto Sim Dá Porém Isso é uma coisa que Por mais que ela fale Que não ficava chateada Ficava chateada Pelo fato de eu não ter tempo E eu quanto mais focar Em live Mais eu não vou ter tempo Então tipo assim Eu vou focar Vou focar E vou focar E vou focar Até eu conseguir Chegar onde eu quero Se eu não chegar Tudo bem Mas Vamos tentar Tá aliado De resto é isso E ela tá no chat Ela mandou uma figurinha Meio brava Brava não Olha isso aqui viado RR dá pra subir Casa Maria Roda Mecânica Casa Maria Roda Mecânica Tem um É Se a gente ficar parado Aqui não vai adiantar nada Tá aliado Ó Ei Recebi a informação Casa Maria Roda Mecânica Tem Já foi Cadê vocês A gente tá em cima A gente tá em cima Na caixa de droga Aqui atrás Vocês já passaram A faixa aí Meu Seu grupo Aí se liga Eu e o Ó Eles estão atirando Aqui pra baixo Nessa reta Pode cá É eles Vocês estão por onde? Olha a trocação Nessa época Ninguém Ninguém telava Ninguém Cara Nessa época Até a galera Poderia telar Ah viado Sabe o que era de foda? Podia telar Mas não era tanto Tá aliado Hoje em dia Por que a galera Não trava tanto? Porque era no facebook Aí travava Era pesado Tá ligado? A galera já não tinha Um pc muito bom O 5m não era Otimizado bem Tá aliado? Mano Era meio improvável A galera ter lá Mas é isso Pra quem queria saber Os membros mais antigos Tem esses 5s Tá aliado? Depois tem o C4 O 5k E a Yara Depois Vem o FJ E mais algumas pessoas E algumas pessoas E depois Mas eu não sei todos Tá ligado? Já tem nem mesmo Não precisa ver tudo Eu tenho que voltar no hype Ué o hype não Tá um não? Deixa eu ver Quando o FJ entrou Cara o FJ entrou Faz Deixa eu ver se teve Algum aviso aqui Servidor online F7 tá um O FJ entrou Foi em 2023 Foi em 2023 Foi no final de 2023 Não Não Minta não Foi no começo de 2023 Ou no final de 2022 Quer ver? Eu tenho exatamente Calma aí FJ entrou Na Turquia Calma Aqui Foi aqui ó Tem até o vídeo Porque eu lembro Eu tenho até conversa com ele Mas é Pra abrir a conversa Deixa eu ver Deixa eu ver Foi nesse dia aqui ó O FJ entrou no 4 de junho De junho Janeiro, fevereiro O março, abril, maio, junho Ele entrou no meio De 2022 Então o FJ Completou dois anos O FJ completou dois anos De Turquia Agorinha pouco O FJ O FJ Quero ver Não Ainda não O Google falou que ele ia voltar Você vazou Ah, cara Não é Ah, não era O Gudão O Gudão não tinha voltado O Gudão não tinha voltado Para a tropa Não O Gudão O Gudão Não Ainda não O Google falou que ele ia voltar Não Você vazou Ah, cara Não é Ah, não era Pra vazar Não, cara, você não falou que era pra deixar de surpresa? Você acabou de falar, mano Boa Ó, cinco caras estavam mais tempo Aí eu cheguei pro Bicay e falei Pro Bicay, posso te apresentar um cara que eu vou trazer pra tu? Ô, mas também A Turquinha nessa época não era ruim não, né Ó, a Yara já tava, ó Ah, a Yara entrou bem antes Eu piso ver contigo, cara Caralho, a Turquinha era boa, né Ó, gordinho, bonezinho Cinco caras, e eu no meu No meu tempo bom Pedrinho, Yara, a Letty jogava bem Me ajuda, Rosinho Tá entendendo, Rosinho? Esse cara aí, eles fizeram um honrei, viu O bonezinho Gudão, porque o Gudão é bom Aí eu trouxe o FJ Ó, ele tinha um Tizio roso Aí eu já trouxe ele, ó Foi nesse dia aqui, ó Foi três de vácuo, meu filho Teve um que pulou assim O bonezinho O bonezinho, esse daí é maravilhoso O bonezinho, ó O bonezinho, o bonezinho infiltrado ali, bonezinho Quem, quem é o, quem é o, quem é o bloco? Olhe, olhe, olhe Oxe, cadê o facão? Passa esse bicho na faca agora mesmo Cara, eu não ia esperar Aí o FJ Tá parecendo com esse cara, né Caraca A gente já botei alguém pra concorrer na sua Na paz Na paz Na paz Na ziquinha O FJ é moleque É, o FJ, ele Ó, quem é? Aí o Rian e a Bruninha juntos Aí eu vou falar com... Aí ela não vai Aí eu não vou mandar pra ela não ficar tilt Mas eu ia mandar Ai, lembra de você usando cabelinho Caminandinho Cadê? Cadê? Aí gente, o Tradinha E se pega ele na praça Que essa é o mais É, mas só mais Seguindo Ele é folgado, né, bonezinho Ele é folgado Ele é folgado, né, bonezinho Marrentinho ele Diga aí, bonezinho O que o DB sabe que você tá aqui, é? Ele tá com chato, né Ele tá com chato, né O DBZ já vai mexer Ele vai falar Ele... Vai rolar, brigado Ele vai rolar Ele conversou Ele conversou O cara lá O cara lá O cara lá Pegaram ele de calça riada aí Oxi Oxi Cara, eu já falei várias vezes aqui Mas eu trouxe o FJ pra Turquia Porque ele é um moleque Que ele tinha muita dedicação, viado Pô, e eu vi esse... Mano Eu ficava ganhando esse moleque E eu vi ele lá, viado Lá na Suécia Isso aí No começo Eu ia trazer ele Antes dele pra Tramontina Ele lá na Suécia E eu lá Caralho, esse moleque todo dia Eu ia falar assim Caralho, esse moleque não desiste De fazer live, né, viado E eu falava Esse moleque não desiste De fazer live, viado Aí eu, mano E eu gancava ele Todos... Ia lá, todos... Ele lá Na Suécia com uma pessoa na live E ele fazendo live Aí eu falei Caralho, viado Esse moleque é diferente, viado Papo reto Aí, beleza Aí, eu chamei ele no... Mano, foi muito engraçado Que eu chamei ele no Discord E ele me respondeu falando assim Pô, eu vou sim, tá ligado Aí eu falei Beleza, vou te colocar na Turquia Só que eu esqueci Eu esqueci que, tipo assim Mano, eu brigava com a Let Aí a gente ficava bravo Um com o outro Aí, mano Aí eu esqueci De colocar na Turquia Ele pegou e foi pra Tramontina Aí o caralho Ele foi pra Tramontina, viado Porra, eu falei Pô, caralho, viado O cara foi pra Tramontina Eu falei Pô, beleza Esperei Aí depois de um tempo Eu falei assim Pô, FJ Você não quer vir não Meio que falei assim, tá ligado Aí ele Pô, agora tô na Tramontina Eu não sei Ele pensou Eu falei Mano, conversa com o DBZ Aí ele foi com o DBZ O DBZ aceitou E eu coloquei, tá ligado FJ, vai colar mesmo no bagulho Como é que é? Tu tá ficando por aqui? Como é que tá as coisas? Então, mano Tamo aí, tá ligado? Que ideia vier, mano Pera aí Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo aqui, Beca? Todo mundo falou que sabia, Comédia É, agora também ninguém vai falar não Não, eu não sabia de nada É, então vai Pois é, FJ É isso então, irmão Se é da confiança do John Então é moleque que eu também conheço Mano, moleque da hora Acho que dá pra agregar muito aí na família Tá ligado? Tem tempo ruim não, chefe Pode lançar dando Caralho, mas eu tenho o dedo bom, né, viado Eu tenho o dedo bom pra colocar a rapaziada, né, cuzão Tipo assim, tirando as meninas lá que eu coloquei Pô, eu trouxe O FJ O Gordinho O Boné O Baia Não, é, o Baia É, o Baia O Baia achou bem É, eu acho que foi só isso também, né Vixe, é sério isso? Caralho, essa foto me lembra uma coisa que eu tava fazendo Viado Caralho, olha essa foto aqui, Júlia Caralho, olha isso aqui Não, não relaxa, não vou mostrar não Ah, fica tranquilo Mas olha isso aqui Hihihihi Ó, o que é? Relaxa a bola de força Ai, meu Deus Quase vazou Olha isso aqui, galera Olha a minha Hihihihi Olha a minha cara Viado Agora a pergunta é o que tava acontecendo Pera Eu acordei Por que você acha que eu acordei todo feliz assim? Hihihihi Pari Respeitar o término, né, galera Respeitar, né, viado Ô, viado Cara de toda Não, e era o seguinte Hihihihi Eu não lembro o exato exato Eu só lembro os nomes do que, Júlia A do Mitsuki foi uma das melhores também A do Mitsuki Cara, dá pra montar Nossa, mas aí tem gente que vai ficar chateado, né Se eu montasse os melhores PV players que passou pela Turquia Pô, mas tem muita gente que vai ficar chateado se eu não colocar Alain eu já montei, né Os melhores assim E o ML? O ML? O ML tá há muito tempo Quando eu cheguei na Turquia, o ML já era Ele já era membro, assim, tá ligado? Ele já era, tipo assim, ele já tava ali Tudo que eu tenho é viver Essa época era resenha É, meus irmãozinhos, bem Terminou nada Luga, eu tô focado na live, cuzão Não tem Tinha época que a Turquia tinha 50, 60 membros todos os dias Ah, pirira Não tinha não, viado Você tá chapando, viado Nunca teve, viado Na época a galera não gostou de subir o ML De subir o ML pra quê? Remembro? O ML era muito chato, viado Ué, o ML era insuportável, viado Pergunta qualquer um, viado Qualquer um Que Viado O ML era insuportável Não, hoje em dia eu não sei não Mas, viado O ML sabe que o ML era chato, viado Ele era chato, viado O ML, ele era o tipo de pessoa que é o seguinte Ele queria prejudicar as outras pessoas pra ele crescer Eu falo real, viado Foda-se Ele era desse jeito, viado Eu lembro exatamente Eu fiquei bravo com esse cara, viado Mas depois o ML, ele ficou mais suave Ele ficou muito de boa O ML, mano Na verdade o ML era o seguinte O ML era de fases Isso aí, a gente até conversava Mano, a gente conversava, tá ligado Por quê? O ML Ele Ele era muito de fases Uma Do nada assim, ele era o amigão Eu chegava Pô, e aí, ML, suave? E ele E aí, Jotani, carai, pô Dá um beijão aqui Beija minha boca, pá, pá, pá Viado Tinha dias que você Oi, ML Não Fala comigo, não Mano, era desse jeito Aí ele cobrava Aí se você errava uma coisa Você tá culpado Você é errado Viado, dava uma rala Aquela voz fina do caralho Não, e aí pelo menos Ele falava tudo errado, né Aí, não Mas falar tudo errado nem é ruim Mas hoje em dia, mano Eu acredito que ele esteja Bem melhor, né John, se um dia o ML voltar pra cidade Será que ele tem vaga na TT Nicholas, ele voltou pra cidade Se ele tem vaga ou não Isso quem decide é o BK Tá ligado O ML é o moleque da hora Mas quem decide que ele tem vaga ou não É o BK Mas eu acredito que o ML Mano, ele tem que usar a cabeça Viado, você não Mano, eu já falei, viado Você não tem que entrar na Turquia Pensando em estar só se divertindo Ah, o que aconteceu aqui? O que que houve aqui? Não deu pra clicar Ih, Léo O que que deu aqui? Ô, bugar a cidade Que Léo Ô, Léo Bugar a cidade, viado Ah, o Loco Foi o dia que teve o Central O Loco Turquia é outro Tá ligado Sabe que a gente parou De trazer uma rapaziada Que fazia as coisas pra Turquia? Oxe Kosha M coisa M проектa É claro que a gente vai ter Como os nossos amigos Vão merecer E aí É claro que o Loco tin Abra o Loco Loco E aí Tchau, tchau.